É um curta-metragem, é um filme que os caras fizeram usando o Battlefield de novo. The Battlefield 6, 2.153. Both Russia and the U.S. claim the other is responsible for the players of the U.S. Russia and Russia are both being accused of fielding armed no-pets in the history of the U.S. The U.S. is just a crime of the U.S. and the U.S. as these non-patriators call themselves. Have become one of the world's largest factions fighting non-patriators, but for survival. Então essa é uma facção que vai ter no game, tá vendo? Os apatriados. Não apatriados. É os caras sem nacionalidade. É tipo uma facção. Em 2142, aparentemente, teve alguma treta ali entre os países e refugiados e tudo mais. O informatório está chegando. F***. Ambush. That briefcase is our ace card. Do not fail us, Captain. Acabou de recastar, você vai querer entrar ali? Usualy, I know what I'm risking my neck for. Usualy, I don't explain myself. O maluco é bom. O maluco é bom. Os caras conhecem. 2042. É você no trilha da NHS? Não, você não vê. Sem ver o cara. É, acontece. Acontece de vez em quando. Será que eu vou comprar a edição Ultimate, mano? Eu não recomendo comprar nada de Ultimate, mano. Ainda mais que eu vou comprar assim. Compre a versão básica e depois pegar na promoção. Qual é isso aqui? Eu estou trabalhando com os refugiados nesse barco. Isso inclui você agora. Irmã, Oz é bem a 20 minutos agora. Eu acho que você melhor olhar para algo. Escute, se você der a Oz esse caso, o terrorista vai começar a World War 3. É o que eles sempre dizem, Pac. Acabem essa coisa se você quiser, mas eu sei o que eu estou lutando. Pai! Pai! Você veio? É, o cara do filme Avengers? Pô. Acho que não, mano. Tá querendo catar. Caraca. Eles estão desesperados para recuperar o seu segredo. Se a Rússia for primeiro, isso poderia gerar uma guerra. F***. Não podemos deixar aquele maníaco ter suas mãos em suas coordenadas. Pukowski estava certo. Não aparece o Don't Shieldon, mas não é não. Que é o... Máquina de combate, cara. Ele vai parar de nada para conseguir o que ele quer. Nós temos cidadãos no board, não temos o suficiente de poder de mal. Eu não acho que nós temos uma escolha. Fique direto para aquela porta. Isso é uma categoria 5, senhor. Ah, isso é a vantagem de home. Não, não é o que ele está fazendo. Não, não. Agora, não é o que ele está fazendo. F***. Eu acho que eles foram perdendo as patoas. Você tem o carro errado. é verdade é só não caiu é que ele mantém desvantagem os no ambiente a seu favor manda alguma forma E aí o filho dele né E aí o cara ia explodir o bagulho é tipo um prólogo eu acho da história ele deve morrer e tal e aí a história vai começar a partir do desse ponto tipo um filho dele alguma coisa eu acho é não apesar que o ano que tá passando aí é 2042 o cara é brabo sem medo no fear e esse personagem é importante do bf4 e aí 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 F***ing ass over my son You know who the Ronin were, Irish They were warriors with no country No cause That's how they see us The world won't forget we exist Give us the intel And we'll force them to see You start this war Millions of nopads will die In the crossfire The price we pay For a new world Mentira Pô, tu matou o filho do cara E não vai matar o cara? Aí tu, aí tu Aí tu errou Ah, tá O cara que ele salvou O cara que ele salvou O cara que ele salvou Maluca Pica Caraca, mano Não, moleque Fica no cover, moleque 42, ó É o sentido da vida Pra bici, mano Nossa John Wick 4 Jogo é esse Esse é o Battlefield 2042, mano O cara mandou uma mensagem pra alguém aí, mano História vai lembrar isso, Irish E assim eu Só vou eu Só uma maneira de parar essa guerra E é para chegar no meio Eu vou te amar E aí Eu vou te dar uma mensagem para qualquer notepad que vai ouvir tá conseguindo. Se a função era essa, conseguiu. Eu gostei, gostei, gostei. Eu gosto das histórias, mano. Eu gosto de jogar o jogo com single player, com a narrativa e tal. Acho muito da hora isso. É muito legal. Não é à toa que o Call of Duty Modern Warfare 1 é o meu favorito de todos, porque a história é muito boa. Muito boa.